Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor, paz do Senhor Jesus para todos, quem está feliz aí? Todo mundo feliz, quem está alegre? Aleluia, estou feliz por estarmos aqui na presença de Deus, uma vez mais, na sua casa, no seu santuário e na presença de Deus, irmãos, até a tristeza salta de alegria, glória a Deus, e assim nós estamos nesta noite, na presença do Eterno, e nós já damos as boas-vindas ao Senhor Espírito Santo nesta noite, seja bem-vindo Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo Espírito Santo, seja bem-vindo Espírito de Deus, levante as suas mãos e recepcione o Espírito Santo nesta noite, dê as boas-vindas a Ele, quando você recepciona o Espírito de Deus, Ele se sente bem, e quando Ele se sente bem, se sente a vontade, aí Ele se manifesta na tua vida, e quando Ele se manifesta, Ele traz renovo, cura, Ele traz vitória, milagres, Ele traz bênçãos, seja bem-vindo Espírito Santo, eu já sinto a tua presença na casa, quem está sentindo a presença do Espírito Santo? Oh glória a Deus, oh glória, oh glória, deixa eu declarar vitória sobre a tua vida, declarar bênçãos sobre a tua vida, oh glória a Deus, deixa eu declarar sobre a tua vida, o milagre, a cura, a saúde, eu já declaro, eu já profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, a bênção do meu Deus, quando a gente vem para um culto como esse, irmão, a gente vem com propósito, adorar o Senhor e receber a sua bênção, receber o milagre que vem da parte dEle, o culto Ele proporciona isso, o culto Ele te oferece isso, aqui é o lugar da gente clamar, buscar e receber o que viemos buscar, o ambiente já está propício para as manifestações de Deus, a gente tem que aproveitar o clima espiritual, o momento, o ambiente que está preparado, para receber o nosso milagre, para receber a nossa bênção, adoração, oh aleluia, oh glória a Deus, e é nesse momento que a gente intensifica a adoração, é nesse momento que a gente intensifica o nosso louvor, para que o culto fique mais forte, para que a presença de Deus venha com força sobre a tua vida, para que possamos sair daqui hoje com as mãos cheias de milagres, a propósito, Deus não despede ninguém de mãos vazias, e pode ter certeza, tu vai sair daqui daqui hoje, de posse de vitória, quem concorda, quem concorda, quem concorda, oh glória a Deus, aproveite o momento irmão, aproveite o ambiente espiritual, vai recebendo a sua bênção, oh recalabarachandarabacandarai, oh glória a Deus, deixa eu liberar, deixa eu liberar palavras proféticas, primeiro eu quero liberar sobre a irmã Maria de Jesus, aonde ela estiver, dá um jeito de levantar a mão, e alguém me avisa aqui, quando ela levantar a mão, levantou, sobre a irmã Maria de Jesus, eu sinto muito forte aqui agora, de declarar sobre a tua vida, o anjo de Deus, que eu acabei de ver, está descendo dentro da tua casa, e eu via laços do diabo, eu via algo embaraçoso, sendo desfeito, o Senhor desfazendo embaraço, atrapalho, porque o diabo estava projetando, o diabo estava determinado, trazer destruição, sobre a tua família, e o Senhor me disse, diga para ela, que hoje eu estou guerreando por ela, estou pelejando por ela, estou batalhando as tuas batalhas, estou te dando vitória, no meio desta luta, o Senhor está dizendo assim, diga para ela, que eu a farei tripudiar, sobre os seus adversários, do mundo espiritual, sobre os teus pés, está vindo a autoridade, e o Senhor está dizendo, diga para ela, eis que eu vos dou poder, para pisar serpentes, para pisar escorpiões, para pisar toda a força do inimigo, já está no mistério, porque a glória de Deus, está tomando ela, só ela sabe, a batalha que ela está enfrentando, só que Deus está entrando em guerra, por tua causa, já tem anjo descendo, para guerrear em teu favor, nesta noite, eu sinto a presença de Deus, para liberar palavras proféticas, sobre a vida da igreja, a unção do Espírito Santo, está sobre a minha vida, o Espírito do Senhor, está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar aos pobres, aos mansos, e anunciar o ano aceitável, do Senhor, o Espírito do Senhor, está sobre mim, pelo que me ungiu, para pôr em liberdade, os que estão em prisão, o Espírito do Senhor, está sobre mim, e eu declaro, palavras proféticas, sobre a tua vida, igreja, nesta noite, aonde houver um laço, será cortado, aonde houver um embaraço, será desfeito, aonde houver um atrapalho, será removido, aonde houver um travamento, será destravado, porque culto é isso, é lugar de receber, milagre e vitória, milagre e vitória, milagre e vitória, então vai recebendo agora, deixa eu ir liberando palavras, conforme eu vou sentindo, eu quero que o diácono, osmário, aonde estiver, levanta a mão, deixa eu liberar, sobre a tua vida, conforme o Senhor, está me mostrando, e me fazendo sentir, aqui agora, eu via, como se fosse algo, um pó, dourado, como se fosse, um pó, dourado, e o Senhor me faz entender, que isso é bênção, prosperidade na área financeira, só que eu vi alguma coisa, tentando bloquear, tentando atrapalhar, para que tu não tivesse alcance, e não tivesse posse, daquilo que já foi conquistado, no mundo espiritual, que já é teu, existe um bloqueio, como se fosse uma parede, tentando atrapalhar, só que o Senhor me diz, declara, porque eu estou lançando, por terra esta barreira, nesta noite, estou jogando, por terra esta muralha, estou jogando, por terra este atrapalho, alaparachandarabacandarai, eu via, como se fosse um demônio, grande, gigante, e ele tinha focinho, como se fosse de porco, e o Senhor me disse, diga para ele, o que isto está vendo, então estou te falando, eu via um anjo, com uma corrente na mão, acorrentando este demônio, e arrastando pelo chão, e o Senhor disse, diga para ele, que o devorador, que tentou devorar, suas finanças, eu estou arrastando, agora para longe dele, estou estabelecendo, um tempo de honra, um tempo de sucesso, abra as tuas mãos, porque está vindo, para a palma da tua mão, uma chave, que vai abrir, uma porta espaçosa, e no meio desta unção, debaixo desta graça, dentro desta casa, aqui neste culto, eu libero, sobre a tua vida, agora a unção, da prosperidade, do aumento, da renda, e eu declaro quebrado, toda a obra do diabo, eu sinto a presença, de Deus, aqui esta noite, eu sinto graça, para profetizar, eu sinto graça, para liberar, palavras proféticas, então já vai recebendo, a sua benção, vai recebendo, o seu milagre, vai recebendo, a sua vitória, glória a Deus, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, deixa eu ir liberando, o que eu estou sentindo, eu sinto, de ministrar, sobre a irmã Catiele, aonde a irmã Catiele, tiver, levanta a mão, levanta a mão, porque o senhor falou assim, diga para ela, que eu estou abraçando ela, nesta noite, o senhor falou, diga para ela, que o espírito, da depressão, que está tentando, se apossar da alma dela, eu estou lançando, por terra hoje, ela para a chandara, vaca andara, se a, o ele me candara, o senhor falou, diga para ela, que o sentimento, de medo, porque o sentimento, de fracasso, que tenta bater a porta, e entrar na vida dela, eu estou lançando, por terra hoje, o senhor disse, diga para ela, que eu estou descendo, lá dentro da casa dela, e eu estou desfazendo, o laço do diabo, o espírito da morte, o demônio do suicídio, não vai te matar, e não vai matar os teus, porque hoje, eu estou entrando, com livramento, e estou trazendo, vitória, no meio desta batalha, estou descipando a escuridão, e trazendo uma luz, ela para a chandara, bacanda, a tua alma, está sendo envolvida, pela presença do eterno, e o senhor te toca, e te toca com graça, te toca com o chão, te toca com a autoridade, recebe, o toque da presença dele, eu declaro sobre a vida da igreja, eu declaro sobre a tua vida, crente, a bênção de Deus, a bênção de Deus, a bênção de Deus, vai recebendo a presença, vai recebendo a graça, vai recebendo a graça, vai recebendo a graça, vai recebendo a graça, deixa eu ir ministrando, que Deus está me fazendo sentir, no meu espírito, aonde a irmã, a irmã, a irmã Alana estiver, levanta a mão, deixa eu ir ministrando, aonde a irmã Alana estiver, levanta a mão, porque o senhor me mostra, eu vi alguma coisa embrulhada, como se fosse um papel de presente, eu vi uma estrada, e eu vi um anjo, num determinado ponto da caminhada, com um embrulho, alguma coisa, como se fosse uma caixa embrulhada, em papel de presente, e o senhor falou assim, diga para ela, que eu tenho uma surpresa, Alabara Suricanda Arébia, diga para ela, que eu vou surpreender ela, na caminhada, não vai demorar muito tempo, no futuro próximo, o senhor vai trazer uma surpresa, que muito vai alegrar o teu coração, o senhor está dizendo, diga para ela, que eu vou completar, o que está incompleto, diga para ela, que eu vou trazer aquilo, que ela me pede, o senhor disse, diga para ela, que o coração dela, é o alojamento, para a minha glória, e eu vou trazer, um tempo de honra, um tempo de conquista, o senhor falou, diga para ela, que a cabeça dela, estará erguida, porque eu trarei o tempo de vitória, e colocarei ela, no outro patamar, ela é para a churicanda, ela é para a candarássia, e o senhor falou, diga para ela, que eu envolvo ela, com a minha unção, com a minha graça, e há uma presença forte, que vem sobre a tua vida, e o senhor falou, diga para ela, levantar a mão direita, porque eu coloco, uma arma de guerra, para a batalha espiritual, eu vi uma espada, que desce na palma, da tua mão, e o senhor falou, diga para ela, que ela é valente, e que ela é forte, e que eu farei, cair por terra, as fileiras infernais, e os inimigos, ficarão envergonhados, perante o tempo da honra, que o senhor, estabelecerá, para a tua vida, a igreja, vai dando glória, porque a presença de Deus, está na casa, a presença de Deus, está neste lugar, ela é para a churicanda, ou para a candarássia, ou glória a Deus, eu sinto a presença de Deus, aqui neste lugar, eu sinto a presença, do Espírito Santo, aqui neste lugar, eu sinto a presença de Deus, aqui na casa, quem está sentindo a presença dele, levanta a mão, diga glória, quem está sentindo a presença dele, levante a mão, diga aleluia, nós lemos um versículo, esta noite, aqui, na hora da oração profética, foi lido em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo de número 20, e o Apocalipse 3, versículo 20, dizia assim, eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele ceará comigo, cearei com ele, e ele ceará comigo, eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu entrarei na sua casa, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, e ele ceará comigo, oh glória a Deus, quantos querem que Jesus, entre na sua casa, nessa noite, oh bendito seja o nome, aleluia, aleluia, a carta aqui, que aqui é uma carta, em Apocalipse, o Apocalipse é um livro, mas dentro do Apocalipse, tem sete cartas, e uma dessas cartas, que foram escritas, as sete igrejas, uma dessas cartas, foi escrita, a igreja de Laodiceia, e a carta aqui, é escrita, a igreja de Laodiceia, é a sétima carta, é a última carta, que Jesus envia, por intermédio de João, as sete igrejas, e nesta última carta, nós encontramos uma igreja, e essa igreja, parece que ela está sendo reprovada, esta igreja, parece que ela está sendo rejeitada, essa igreja, parece que não está passando, pelo crivo, não está passando, pela aprovação de Jesus, a igreja em questão, a igreja em foco, a igreja em evidência aqui, é a igreja de Laodiceia, quando nós passamos, pelas seis primeiras cartas, nós passamos por Éfeso, nós passamos por Esmirna, nós passamos por Teatira, nós passamos pela igreja de Pérgamo, nós passamos pela igreja de Sardes, nós passamos pela igreja de Filadélfia, que foi uma igreja, aprovada, abençoada, elogiada, e chegamos na última igreja, que é a igreja de Laodiceia, quando chegamos na igreja de Laodiceia, Jesus escreve uma carta, para essa igreja, só que Jesus escreve uma carta, para essa igreja, depois de toda uma história, vivida, pela igreja em destaque, que é a igreja de Laodiceia, que história foi essa? A igreja de Laodiceia, ela não começa frustrada, ela não começa fracassada, ela começa poderosa, viva, ativa, e operante, em Deus, a igreja de Laodiceia, quando ela começa, ela começa debaixo de uma unção, extraordinária, da parte do Paracletos, a igreja de Laodiceia, ela foi plantada, apresentada, pelo apóstolo Paulo, foi ajudada, por alguns outros cooperadores, mas Paulo, contribuiu muito, para que essa igreja, viesse a existir, e também viesse a prosperar, em todos os sentidos, quando a igreja de Laodiceia, inicia, Jesus, se faz presente, no meio do povo, eles começam, debaixo de uma unção, de uma autoridade, magnífica, eles começam, debaixo de uma graça, que destaca, sobre eles, por causa dos milagres, que acontecem, por causa das curas, que são operadas, na igreja de Laodiceia, havia milagres, havia curas, na igreja de Laodiceia, havia batismo, com o Espírito Santo, na igreja de Laodiceia, havia poder, havia profecia, havia revelações, e essa igreja, começa a crescer, porque toda igreja, que tem a presença, do Espírito Santo, ela cresce, toda igreja, que tem a presença, do Espírito Santo, ela prospera, ela progride, ela avança, ela vai em frente, o crente, que não tem a presença, do Espírito Santo, ele definha, ele morre, ele retrocede, o crente, que não tem a presença, do Espírito Santo, ele recua, ele chuta o pau da barraca, e volta atrás, na primeira luta, e a adversidade, o crente, que não tem a presença, do Espírito Santo, na primeira batalha, ele joga a toalha, ele entrega os pontos, ele diz, eu desisto, agora o crente, que possui a graça, a presença, do Espírito de Deus, não tem capeta, do inferno, que barre ele, não tem inferno, capaz de parar, não tem satanás, capaz de impedir, a sua marcha, a propósito, eu estou pregando, para homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, aqui neste lugar, sabe porquê, que você está de pé, é porque você tem, essa presença, sabe porquê, que você não caiu, é porque você tem, essa presença, reverendo, mas eu já caí, mas você se levantou, porque você tem, essa presença, sabe porquê, que você está aqui, essa noite, porque a presença, do Espírito, está sobre a tua vida, o diabo, não pode te parar, não pode te barrar, se ele entrar, na tua frente, vai ser atropelado, mas você vai passar, rumo a vitória, rumo a conquista, rumo a cada ano, quem concorda, levante a mão, vai dando glória, essa igreja, era poderosa, como já disse, essa igreja, vai crescendo, essa igreja, fica forte, e quando uma igreja, cresce, debaixo da unção, debaixo da presença, de Deus, além dela, ter, o poder espiritual, além dela, possuir a graça, para a operação, de milagres, essas coisas, e viver o sobrenatural, com Deus, ela também, cresce na área, material, a igreja, fica bonita, os crentes, prosperam, financeiramente, os crentes, começam a adquirir, bens, os crentes, começam a, adquirir, propriedades, os crentes, começam a ser, abençoado, em todos os sentidos, porque a presença, de Deus, ela não é apenas, para te abençoar, no âmbito espiritual, claro que isso aí, é a prioridade, mas não é só isso, a Bíblia diz, buscai primeiro, o reino de Deus, é a prioridade, e, as demais coisas, virão, como acréscimo, então, quando você busca, a presença dele, e recebe a presença dele, você cresce espiritualmente, que é a prioridade, mas você também, cresce em outras áreas, da vida, profissionalmente, financeiramente, na área familiar, na área conjugal, na área social, em todas as áreas, da sua vida, você é, abençoado, porque a presença, de Deus, ela traz, plenitude, ela traz, benção completa, total, e absoluta, e eu já, profetizo, que a benção, que vem sobre a tua vida, pela presença, é uma benção completa, e não é uma benção pequena, é uma benção grande, porque a medida de Deus, é assim, ela é sacudida, recalcada, e transbordante, e vai transbordar, na tua vida, se você concorda, vai dando mais glória, para Deus, agora, veja a igreja, crescendo, veja a igreja, prosperando, o problema, não é crescer, o problema, não é a prosperidade, o problema, é que junto, com o crescimento, e com a prosperidade, vem um perigo, qual é o perigo, a falta de vigilância, a falta de, de você estar, atento, a desplicência, traz, a exaltação, a soberba, o orgulho, e aí o crente, percebe, que não tem falta, de mais nada, um dos problemas, da maioria dos crentes, que eu conheço, é que quando eles, não tem nada, quando está na prova, quando está na peia, como diz por aí, eles buscam, fervorosamente, eles clamam, eles oram, eles não perdem culto, eles vão para as campanhas, eles viram, eles se tornam espirituais, o problema é que quando Deus abre a porta do emprego, ele deixa a igreja, quando deu o destravo que estava travado, e a causa da justiça sai, e da causa ganha para ele, ele abandona o culto, o problema é que quando ele começa a prosperar, ele deixa a casa do Senhor, aí vem o problema, porque, porque agora ele não encontra mais motivos para orar, não encontra mais motivos para congregar, não encontra mais motivos para buscar a Deus, e aí está o problema, às vezes tem pessoas que Deus tem que deixar uns problemazinhos na vida dele, para quê? para poder segurar ele, para ele ter motivo para continuar buscando o Senhor, a igreja de Laodiceia, ela foi tão abençoada, mas tão abençoada, que ela olha para um lado e para o outro, ela não vê mais nenhuma necessidade, e quando você não encontra necessidade, você não vê muito motivo para buscar o que sumpre as necessidades, e quando essa igreja agora se vê livre dos problemas, ela bate no peito, e ela diz, nós temos tudo, nós somos ricos, nós temos ouro, prata, nós temos visão, nós temos riqueza, nós somos prósperos, somos grandes, de nada temos falta, agora imagina no começo da igreja, Jesus chegando lá, e tendo passagem livre, a porta estava aberta, não tinha porteiro espiritual para abarrar Jesus, Jesus entrava, sentava no primeiro banco, aliás, sentava no altar, Jesus era o convidado de honra, Jesus era o convidado especial daquela igreja, quem aqui fez um convite especial para Jesus estar no curto? Ele veio para o curto, Ele foi convidado e Ele veio, Jesus estava sendo convidado, e Ele ia todos os cultos naquela igreja, e quando Jesus chegava irmão, virava tudo, crente recebia batismo, crente recebia poder, crente recebia cura, crente recebia milagre, havia profecia, havia revelações, era uma bênção, dia seguinte, culto seguinte, Jesus chegava, passagem livre, entrava direto, ia para o altar da igreja, o problema é que a igreja começa a crescer, a igreja começa a prosperar, a igreja começa a enriquecer, e a igreja começa a esquecer de Jesus, Jesus chega um certo dia naquela igreja, e Ele entra com dificuldade, estou claro que conjecturando agora para você entender, Jesus entra com dificuldade naquela igreja, quase não consegue entrar, mas entrou, só que Ele não senta mais no altar, Ele senta no meio do povo, no próximo culto, Jesus chega, nesse dia, houve uma luta, quase que Jesus não consegue entrar, por pouco Ele não entra, daqui a pouco a igreja vai crescendo mais ainda, prosperando mais ainda, enriquecendo mais ainda, e agora Jesus chega, e a porta está fechada, eu estou te falando que está na Bíblia, Apocalipse 3, versículo 20, Jesus chega, a porta está fechada, dá para você entender o que é irmão, uma igreja, que fecha a porta para Jesus, e, se quisermos aplicar isso de forma individual, dá para você tentar entender, imaginar, o que é um crente, um cristão, um ser humano, um homem, uma mulher, que fecha a porta da sua casa espiritual, para Jesus, imagina aí Jesus chegando na tua casa espiritual, porque nós temos uma casa, aliás, nós somos, uma casa, ou não sabeis vós, que sois casa de Deus, e que o Espírito de Deus, habita em vós, somos casa, morada, dá para entender isso, Jesus chegando na tua casa espiritual, e a porta fechada, e Jesus ficando pelo lado de fora, e quando ele chega no culto seguinte, a porta continua fechada, para ele, todo mundo entra, as pessoas entram, o diabo entra, o pecado entra, a pornografia entra, a imoralidade entra, a vaidade entra, o orgulho, tudo entra, menos Jesus, quando Jesus vai entrar, a porta fechada, e ele volta, várias vezes, porque ele sempre vai insistir com você, porque ele insiste, porque ele te ama, e ele sempre vai insistir com você, e ele volta várias vezes, e todas as vezes que ele volta, a porta está fechada, do lado de dentro, uma igreja arrogante, pré-potente, vaidosa, cheia de exaltação, e que achava que não precisava mais de Jesus, aí Jesus está do lado de fora, é triste, imaginar que Jesus, fica do lado de fora, da casa espiritual, de um homem, e de uma mulher, e quando ele está do lado de fora, do lado de fora, aí ele volta, e ele encontra, na ilha chamada Patmo, um homem chamado João, o apóstolo, velhinho, 95 anos de idade, tem ele agora, e aí Jesus fala, João, eu não permiti, que você viesse para ali de Patmo, para morrer, pelo contrário, eu vou te trazer revelações, que vai mudar a tua história, e a história do mundo, para sempre, essas revelações, tu vai escrever em um livro, e o povo vai chamar de Apocalipse, e Jesus diz, tu vai escrever sete cartas, escreve para as igrejas, da Ásia Menor, e João vai escrevendo, exaltando uma igreja, elogiando a outra, falando dos pontos positivos, de outra, chegando na igreja, de Filadélfia, e começa a dizer, olha, você tem pouca força, mas, como você guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, então, eu te farei, crescer muito, eu vou te fazer, ser abençoada, e você vai chegar, aonde ninguém chegou, e ele está elogiando, a igreja de Filadélfia, a sexta igreja, mas quando chegamos, na sétima igreja, aí Jesus para por um pouco, imagina Jesus chorando, se Jesus chorou, sobre Jerusalém, se Jesus chorou, no sepulcro de Lázaro, imagine Jesus, mais uma vez chorando, chorando, porque ele se lembra, de uma igreja, chamada Laodiceia, ele se lembra, do começo dessa igreja, e como essa igreja, estava agora, se tem uma coisa, que faz Jesus passar mal, se tem uma coisa, que faz Jesus ficar doente, reverendo Jesus, fica doente, fica, e eu vou te provar, pela Bíblia, ah, mas ele ficou doente, quando ele era, ser humano normal, e vivia nessa terra, não, até hoje, ele fica doente, e eu te provo, pela Bíblia, se tem uma coisa, que faz Jesus ficar doente, passar mal, ele passa mal, passa, se tem uma coisa, que faz ele passar mal, é quando ele se lembra, quem você era, e o que você é hoje, na questão negativa, você era uma bênção, e hoje, você orava muito, e hoje, você buscava, e jejumava, e hoje, como é que está, você evangelizava, e hoje, você cantava, pregava, dizimava, e hoje, dizima ainda, você ofertava, com alegria, e com prazer, e hoje, quando Jesus olha para o antes, e vê que era uma bênção, e hoje, a coisa mudou, ele chora, ele adoece, ele passa mal, e quando ele olha, para a história desta igreja, chamada Laodiceia, aí ele fala, João, tu vai escrever uma carta para esta igreja, escreve aí, diga para esta igreja o seguinte, diga para ela assim, eu conheço, as tuas obras, e não são fria, e nem quente, hoje, ojalá que fosse quente ou fria, mas tu és, uma igreja morna, e porque tu é uma igreja morna, vomitar-te-ei da minha boca, está na Bíblia, você só vomita, quando você sente náuseas, e quando você sente náuseas, é problema do estômago, isso fala de doença, Jesus está passando mal, sentindo vontade de vomitar, ânsia de vômito, uma igreja que faz Jesus ficar doente, um crente que faz Jesus passar mal, um cristão que faz Jesus sentir ânsia de vômito, ele fala, porque tu és morna, vomitar-te-ei da minha boca, tem muita gente sendo vomitado por Jesus, tem muita gente que fazia parte do corpo de Cristo, e até se declara, eu sou membro do corpo de Cristo, mas Jesus está dizendo, eu vou te colocar para fora do meu corpo, eu vou te vomitar, porquê? porque tu não é quente, e nem frio, porque quando é frio irmão, Jesus dá um jeitinho nele, e esquenta, quando é quente, já está bom demais, mas quando é morno, é terrível, porque geralmente o crente morno, é aquele que já foi quente um dia, o crente morno, é aquele que já viveu as grandes experiências com Deus, um dia, e encroou, ficou morno, e quando fica morno irmão, é triste, é melhor trabalhar com o novo convertido, que está em fase de crescimento, do que com o crente que já cresceu, e está diminuindo, e estacionou, porque quando ele estaciona, é terrível, ele não faz nada, ele não dá lucro para os céus, ele não traz alegria para Deus, ele está estacionado, Jesus disse assim, eu quero vomitar você da minha boca, porquê? porque tu és morno, e outra coisa, ele que vai escrevendo, João, diga para ele o seguinte, diga para a Laodiceia, tu pensa que tu é rico, tu pensa, que tu tem tudo, tu se orgulha, porque acha que enxerga bem, eu te digo, te aconselho que compre de mim, ouro refinado no fogo, para te enriquecer, te aconselho que, adquira comigo, coleiro, para que enxergues, porque tu está cego, pobre, miserável, e nu, aí Jesus disse assim, João, diga para eles, que eu não estou lá dentro, mas não, que eu saí da vida dele, da vida dela, e diga para eles, no versículo 20, capítulo 3, diga para eles o seguinte, que quando eu chego lá, a porta está fechada, e eu vou falar o que é que eu faço, viu João, escreve aí o versículo 20, eis que estou a porta, e bato, Jesus batendo na porta, na casa do crente, Jesus batendo na porta, na casa espiritual, eis que estou a porta, e bato, eu estou do lado de fora, eu quero entrar, mas ninguém deixa, eu quero entrar, mas ninguém permite, eu estou batendo na porta, e a porta está fechada, agora diga uma coisa para eles, se alguém aí dentro, consegue escutar a minha voz, e puder abrir a porta para mim, eu vou entrar na casa dele, eu vou ceiar com ele, e ele vai ceiar comigo, quem quer ceiar com Jesus, nessa noite, eis que estou a porta, e bato, se alguém abrir a porta, eu entro na sua casa, 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 quem quer deixar Jesus, entrar na sua casa hoje, existe pelo menos, quatro casas, bem famosas na Bíblia, que Jesus entrou nelas, claro que ele entrou em outras também, mas tem quatro famosas, se eu falar sobre essas quatro casas, bem famosas, que Jesus entrou, e quando ele entra, ele sempre faz alguma coisa, ele nunca entra só por entrar, ele entra para realizar alguma obra, a primeira casa na Bíblia, que Jesus entrou, das famosas, das quatro, foi a casa da sogra de Pedro, a casa da sogra de Pedro, a Bíblia diz, que quando Jesus entra, na casa da sogra de Pedro, está lá em Mateus capítulo 8, a Bíblia diz, que a sogra de Pedro, estava com febre, estava doente, e Jesus entrou, e diz a Bíblia, então Jesus repreendeu a febre, e a sogra de Pedro, foi curada, vou repetir, então Jesus repreendeu a febre, e a sogra de Pedro, foi curada, Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, para curar a mulher, Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, para curar, Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, para curar, a primeira casa que ele entrou, foi para curar, vou profetizar sobre a tua vida, Jesus vai entrar na tua casa, e ele vai entrar para curar, nessa noite, ele vai entrar para curar, hoje, se tiver alguém enfermo lá dentro, vai ser curado se tiver alguém doente lá dentro da tua casa, vai ser curado e eu vou mais longe se você estiver enfermo ele vai entrar dentro da tua casa espiritual vai curar você se você estiver doente, ele vai entrar dentro da tua casa espiritual e vai sarar você se alguém acredita, vai dando glória a Deus só quem precisa de uma cura, levante a mão bem alta e segura a mão lá em cima só quem precisa de uma cura, reverendo eu estou doente reverendo eu estou enfermo eu preciso de uma cura urgente, levante a mão bem alto segura a mão lá em cima seja qual for o problema, quem está sentindo dores quem tem hernias quem tem caroços, quem tem nodos, tumores quem tem problema na coluna, nos rins mulheres que tem problema no útero nos ovários, mulheres que tem problema nas trompas, na bexiga problema no coração desse homem, desta mulher no fígado, nos rins, enfim problemas na cabeça, doenças psíquicas, somáticas em nome do Senhor Jesus segura a mão lá em cima, porque Jesus está entrando na tua vida, na tua casa para realizar a cura, o milagre dessa noite, pai amado eu estou declarando a cura sobre o teu filho eu estou declarando a cura sobre a tua filha assim como o Senhor curou a sogra de Pedro eu falo com essa enfermidade eu falo com essa doença que se alojou no corpo desse homem no corpo desta mulher enfermidade, sai doença, sai todo problema de saúde vai embora em nome do Senhor Jesus saúde, seja restaurada Jesus está entrando na tua casa espiritual está te curando agora Jesus está entrando na tua casa espiritual está restaurando a tua saúde agora receba a cura receba o milagre receba a cura receba o milagre alguém está sendo curado aí agora alguém está sendo tocada aí agora tem alguém recebendo a cura tem alguém recebendo o milagre seja curado seja curado seja curado quem acredita na cura e no milagre vai dando glória quem toma posse vai dando glória quem recebe vai dando glória estenda a mão em direção da tua casa agora eu não sei para onde está a tua casa mas estenda a mão em direção da tua casa agora porque enquanto você adora aqui, Jesus está descendo lá, enquanto você dá glória a Deus aqui, Jesus está visitando a tua casa, enquanto você estenda a mão, Jesus está visitando a tua família, Jesus entrou na tua casa para curar, tem alguém sendo curado lá dentro, tem alguém sendo visitado lá dentro, tem alguém recebendo milagre lá dentro, tem alguém sendo sarado lá dentro, estenda a mão, Jesus está visitando pessoas na tua casa agora, tem cura, tem milagre, tem cura, tem milagre, tem cura, tem milagre, quem concorda vai dando glória a Deus, a cura já te alcançou, o milagre já te alcançou, quem estava enfermo, procura a enfermidade aí, quem estava doente, procura a doença agora, vê se está aí ou se sumiu, quem estava sentindo dores, procura a dor, vê se a dor está aí ou se sumiu, procure, chacoalha a cabeça, aperta a mão no corpo, procure, quem tinha problemas, tumores, hernias, caroços, procure aí, vê se está aí ou se sumiu, procure, quem sentia algum tipo de incômodo na coluna, nos índios, qualquer lugar, procure agora a enfermidade, vê se está aí ou se sumiu, aleluia, só quem procurou e não encontrou mais, sumiu, foi curado de alguma coisa aqui essa noite, de alguma enfermidade, só quem foi curado, levanta a mão bem alto para dar glória, segura a mão lá em cima e dá glória, quem foi curado, levante a mão bem alto, vai dando glória, vai dando aleluia, tem alguém? Muita gente aí testemunhando, com a mão levantada, foi curado, foi sarado, Jesus entrou na tua vida e curou, Jesus entrou na tua casa e te sarou, quando chega lá na tua casa física, pergunte a alguém da tua família que estava doente, ele vai testemunhar, ela vai dizer, olha, eu fui curado, não sinto mais aquela doença, o câncer sumiu, a ai que desapareceu, a enfermidade foi embora, não sinto mais nada, porque Jesus entrou na tua casa e ele entrou para curar, a segunda casa famosa que Jesus entrou, foi a casa de Jairo, Jairo tinha uma filha única, e a filha estava enferma, e Jairo disse, vamos na minha casa, cura a minha filha, e Jesus foi para a casa de Jairo, quando você convida, ele vai, convida ele, ele vai entrar na tua casa, e quando Jesus chegou na casa de Jairo, a menina não estava mais doente, a menina estava morta, faleceu, morreu, bateu as botas, e agora, Jesus disse, sai todo mundo da casa, porquê? Porque estão atrapalhando o milagre, sabe que tem gente que atrapalha o milagre? Porquê que estão atrapalhando? Porque quando Jesus chegou e falou assim, a menina está dormindo, porque para Jesus irmão, a morte é como se fosse um sono, ai ninguém entendeu e começaram a sorrir, ai Jesus falou assim, eles não creem, e quem não crer, é atrapalho para o milagre, quem é incrédulo, quem é cético, quem é duvidoso, atrapalha o milagre, irmão, se tiver alguém que é incrédulo do teu lado, e que mora junto com você, ou que convive com você, dá um jeito de se afastar, ou afastar ele de você, porque está atrapalhando a tua vitória, está atrapalhando o teu crescimento, ai você começa a fazer declarações proféticas assim ó, eu vou ser uma bênção, eu vou crescer, eu vou prosperar, Jesus vai me dar vitória, e alguém do seu lado, como? Aonde? Decide, não vai chegar a lugar algum, não tem lógica para você chegar a algum lugar, e ai começam a duvidar, essas pessoas atrapalham a tua bênção, sai de perto, tira esse atrapalho, remove esse bloqueio, Jesus falou, sai todo mundo, eu não quero incrédulo para atrapalhar o milagre, ainda bem que eu estou pregando para a crente aqui nessa noite, pessoas que acreditam, que creram no sobrenatural, saiu todo mundo, ficou só Jesus, o pai e a mãe da menina, e alguns dois ou três discípulos, e Jesus falou para a menina, talita come, menina, a ti eu te digo, levanta-te, levanta-te, e a menina ressuscitou, a menina ressuscitou, a menina ressuscitou, ai Jesus pegou a menina agora viva, ressurreta, ressuscitada, e diz a Bíblia, então Jesus entregou a menina aos pais, e disse assim ó, dá-lhe de comer, alimente a menina, dá-lhe de comer, alimente a menina, vou explicar isso aqui, a menina ali, seria o milagre de Jairo, Jairo precisava de um milagre, porque a menina era tudo o que ele tinha, era a filha única, não tinha outro filho, era só ela, foi o milagre que Deus tinha dado para Jairo, a filha, e agora o milagre estava morto, mas Jesus ressuscitou o milagre de Jairo, depois Jesus ressuscita a menina, ele fala, dá-lhe de comer, alimenta, dá-lhe de comer, alimenta, sabe o que é isso? Jesus está ressuscitando o teu milagre, Jesus está ressuscitando os teus sonhos, Jesus está ressuscitando os teus projetos, Jesus está ressuscitando aquele projeto que estava engavetado, ele está dizendo, vai sair da gaveta, aquele sonho que você sonhou há tanto tempo, para ontem sonhar, Jesus está dizendo, volte a sonhar, porque hoje eu trago ressurreição para os teus sonhos, está havendo ressurreição de Deus sobre a tua vida nesta noite, e sabe o que ele disse? Jairo, dá-lhe de comer para a menina, alimente o teu milagre, dá-lhe de comer para o teu milagre, alimente o teu milagre, por quê? Porque a menina ainda é adolescente, tem 12 anos, mas se você der comida para ela, ela vai crescer, se você alimentar ela, ela vai crescer, se você não entendeu ainda, então vou explicar melhor, Jesus está dizendo assim ó, eu estou ressuscitando os teus sonhos, só que o teu sonho, ainda talvez é pequeno, então dá de comer, porque ele vai crescer, alimente ele, porque ele vai crescer, Jesus está dizendo assim ó, eu não te dei projeto, para ficar estacionado, eu não te dei sonho, para se tornar anão, eu te dei sonho para crescimento, eu te dei projeto para crescimento, então alimente o teu projeto, dá-lhe de comer para o teu sonho, alimente o teu milagre, porque vai crescer, 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 eu estou sentindo a graça de Deus aqui esta noite, tem alguém que vai começar a ver o sonho crescer, tem alguém que vai começar a ver o milagre crescer, vai fluir, vai prosperar, vai aumentar de tamanho, se prepare, a menina vai crescer, a menina vai crescer, estou profetizando sobre a tua vida meu irmão, a empresa vai crescer, o salário vai aumentar, a prosperidade vai crescer, a riqueza vai aumentar, se prepare para chegar em lugares altos, o Senhor está dizendo, vai alimentando a menina, vai dando comer para a menina, vai alimentando o teu milagre, vai dando de comer para o teu milagre, porque não vai ficar parado, não vai ficar estacionado, a palavra de Deus é essa, avante, crescimento, prosperidade, vai fluir, vai multiplicar, vai crescer, vai crescer, Jesus entrou na casa de Jairo, para ressuscitar, Jesus entrou na casa de Jairo, para ressuscitar, Jesus vai entrar na tua casa, está havendo ressurreição, está havendo ressurreição, está havendo ressurreição, tudo que estava morto, vai voltar a viver, a esperança que estava morta, vai voltar a viver, os planos que estavam mortos, vai voltar a viver, o casamento que estava morto, vai voltar a viver, A família que estava morta Vai voltar a viver As finanças que estavam mortas, paradas Vai voltar a viver Jesus está dizendo, aonde tinha morte, haverá vida Aonde tinha luto Haverá culto de vitória Aonde tinha fracasso Haverá bênção Jesus está dizendo, eu trago vida para a morte Eu trago vida sobre aquilo que era morte Eu trago vida sobre aquilo que era morte Vai voltar a viver A terceira casa Que Jesus entrou Foi a casa de Simão Simão o leproso Não é o Pedro, Simão o leproso, o fariseu Fariseu convidou Jesus Para um jantar E Jesus foi Jesus não rejeita o convite irmão Não adianta, convida que ele vai Pode convidar Convida que ele vai para banquete na tua casa Pode convidar Jesus entrou na casa de Simão o fariseu Para um banquete Para um jantar Aquele banquete ali se torna um culto Porque a casa de um judeu Todo jantar, todo banquete é um culto Tem três locais sagrados na casa do judeu O primeiro local sagrado é o quarto Aonde tem a cama A cama é uma espécie de altar É ali que o marido dorme com a mulher E diz a Bíblia assim Venerado seja entre todos o matrimônio e a cama O leito semácula Então o leito semácula Ou seja, relacionamento íntimo de um homem e de uma mulher Sendo casado Se torna um culto para Deus Deus é cultuado Um outro local da casa Aonde é um local de culto É a sala Por que a sala? Porque ali está a mesa do jantar E você não assenta a mesa para comer Com alguém Com quem você não tem comunhão Você não vai sentar para comer Não vai convidar para jantar Alguém que você não tem comunhão Se você convidou para a sua casa É alguém que é amigo Com quem você tem comunhão E nessa comunhão Deus é cultuado Então o jantar na casa de um judeu Se torna um culto Ali estava Jesus O Simão dono da casa Doze apóstolos Então já temos No mínimo aí umas quatorze pessoas Fora as mulheres e tudo mais A história diz que A cultura diz que Um culto para um judeu Tem que ter no mínimo Dez pessoas Então ali já temos mais de dez Então já é culto E nos dias de hoje Não precisa de dez Jesus falou assim Aonde tiver dois Ou três Reunido em meu nome Eu estou lá Já é culto Aqui tem mais que dois Mais que três Jesus está no culto E nós estamos cultuando ele Essa noite Ali na casa de Simão Jesus se assenta à mesa Jesus foi para a casa de Simão Quem convidou Jesus Para vir para o culto? Quem convidou Jesus Para estar aqui na igreja? Jesus veio para o culto Ele veio Ele está aqui Só que Jesus Não basta ele estar Ele tem que se manifestar Estar no culto É uma coisa Se manifestar no culto É outra coisa Jesus pode estar no culto E permanecer calado Jesus pode estar no culto E permanecer em silêncio Enquanto ele fica calado Em silêncio Nada acontece Para alguma coisa acontecer Ele tem que se manifestar E ele estava naquele culto Sentado à mesa E o culto rolando E Jesus calado E em silêncio Não se manifesta O Simão Dono da casa Estava lá Lá tinha um certo camarada Chamado Judas Gariote Que era o tesoureiro de Jesus A propósito Alguém fala assim Ah, crente não pode ser rico Crente não pode ter dinheiro Crente não pode prosperar Por quê? Aí alguém usa o versículo Por quê? Mais fácil passar um camelo No fundo da agulha Do que um rico entrar no céu Irmão, aquilo ali Está se referindo a outra coisa Não tem nada a ver Com agulha de costurar Está falando de outro tipo de agulha Um dia eu explico sobre isso Mas era algo Que tem lá em Jerusalém Que era uma porta Na verdade Onde os camelos passavam Era de passar com dificuldade Tinha que se ajoelhar Mas passava Jesus nunca proibiu Ninguém de prosperar De ser rico E eu vou te provar Por quê? Porque Jesus não é hipócrita Se ele proibir você De ter dinheiro De prosperar Então Davi Não poderia ir para o céu E Davi foi o homem Segundo o coração de Deus E era muito rico Abraão era muito rico Então Abraão não poderia ir para o céu E tanto Abraão foi para o céu Como o paraíso É chamado de seio de Abraão Está lá E o próprio Senhor Jesus Teve dinheiro Reverendo Isso é mentira Eu te provo na Bíblia Só nesse texto aqui Que eu vou citar agora Lucas capítulo 7 Quando mostra Lucas 7 36 e diante Que mostra Jesus Na casa de Simão Lá fala o seguinte Judas era o tesoureiro Agora eu pergunto Se Jesus é pobre Se Jesus não tem dinheiro Para que Que ele precisa De um tesoureiro Eu nunca vi pobre Precisar de tesoureiro Para contar o que Para guardar o que Se não tem dinheiro Então isso mostra Que o projeto De Jesus Era organizado Primeiramente Tinha secretário Tinha tesoureiro Tinha todo mundo Auxiliares Organização Deus é organizado Segundo lugar Isso mostra Que Jesus também tinha dinheiro Porque tinha um tesoureiro Então se Jesus tinha Ele não pode ser hipócrita De proibir você Eu estou falando isso por quê Porque o diabo trabalha Em cima desta mentira E coloca na mente Dos crentes Eu não posso ter dinheiro Isso fica gravado No nosso inconsciente Aí quando a gente Quer prosperar Tem um negócio Travando a gente Puxando para trás Tu não pode Senão não vai entrar no céu O rico não pode Entendeu? Então em nome de Jesus Cristo Seja quebrada Esta mentira Nesta noite Você vai prosperar Vai ser abençoado Sim Vai ter muito dinheiro Sim Por quê? Porque o dinheiro Não é do diabo Irmão Deus falou em Argel Capítulo 2 Versículo 8 Minha é a prata E meu é o ouro Diz o Senhor dos Exércitos Se a prata e o ouro É de Deus E nós somos filhos de Deus Então é nosso Por quê? Porque a mesma Bíblia diz assim Nós somos herdeiros de Deus E co-herdeiros com Cristo Quem aqui é herdeiro de Deus? Levanta a mão Então toma posse da bênção Que já é tua Pode se apropriar da riqueza Se tinha um bloqueiozinho No teu inconsciente No subconsciente Te travando E dizendo que você Não podia prosperar Estava te bloqueando Crença negativa Crença limitante Tentando te bloquear Para você não crescer E deixar o ímpio prosperar O ímpio se apossar de tudo Em nome de Jesus Se o ímpio quiser Que venha após a gente Porque a prioridade é nossa O melhor da terra é nosso Você vai comer do melhor que existe Jesus está na casa de Simão E lá irmão Tinha esses personagens Simão, dono da casa Judas, cariote, tesoureiro Daqui a pouco vai entrar uma mulher Que vai quebrar o vaso de Alabaço Derramar o azeite dos pés de Jesus E aí você vai ver O Simão murmurando A Bíblia diz que o Simão falou assim Só pensou no coração Se ele fosse profeta Saberia que essa mulher aí é uma pecadora Só pensou Ou seja Ele está murmurando Deus não tem negócio com o murmurador Quem murmura Não faz Jesus se manifestar no culto Simão Está ali murmurando E até agora Jesus não se manifesta Porque ele não tem negócio com quem murmura Se você é um tipo de grande irmão Que murmura em tudo Filhinho não pode machucar um dedinho Tu já está murmurando Não pode perder o emprego Já murmura Não pode ter um prejuízo Financeiro Já reclama Não pode passar por uma lutazinha Já murmura Já quer sair da igreja Jesus não tem negócio com o murmurador Os murmuradores Pereceram no deserto Diz a Bíblia O negócio de Jesus é com quem adora Com quem cultua Com quem glorifica Com quem diz aleluia Com quem presta culto para ele Jesus não se manifesta no culto Do murmurador Simão E eu vou dizer uma coisa O culto aqui hoje é coletivo Mas o culto também é individual Você vai prestar o teu próprio culto Para Deus Talvez ele vai se manifestar no culto De um irmão E não vai se manifestar no outro Alguém vai se dizendo assim Nossa o culto foi uma benção Deus falou comigo E talvez o outro fale assim Meu Deus do céu Que culto terrível Foi ruim Não gostei Não ouvi a voz de Deus Por quê? Porque ele não ofereceu O culto individual dele Para Deus Para Deus se manifestar É você que vai atrair A presença de Deus Na sua vida Então o culto hoje É individual Quando a mulher Quando a mulher quebrou o vaso Derramou o azeite O Judas Cariote O tesoureiro Falou assim Poderia pegar esse azeite E vender por 300 dinheiro 300 denário E dar para os pobres Aí a Bíblia fala Não é que ele estava preocupado Com os pobres É que ele era ladrão E tudo que colocava na bolsa Ele pegava e fazia o chamado Caixa 2 Quem inventou o Caixa 2 Não fosse político Foi o Judas Cariote E ele botava no bolso A maior parte Do que entrava na bolsa Então o Judas Era interesseiro Ele não estava interessado Nos pobres Ele queria o dinheiro Para ele Interesseiro E Jesus não se manifesta No culto do interesseiro Jesus não tem negócio Com o interesseiro Ah eu vou para o culto Se Deus me der Eu permaneço Se não me der Eu saio da igreja Então vai sair da igreja Porque ele não tem negócio Com o interesseiro Jesus tem negócio Com quem diz assim Eu vou Se Deus me der Glória a Deus Se não me der Glória a Deus Do mesmo jeito É o crente igual a Jorge Dizendo assim Deus me deu Deus levou Ele continua sendo Deus Não eu saí do ventre Não voltarei para lá Ele continua sendo Deus A maldição deu Deus E morre Jó Ele se lança na cinza E diz Como louca Tu falas agora mulher O Senhor tem me dado Tudo o que eu tenho Ele tirou tudo o que eu tenho Mas Ele pode devolver de novo Tudo o que eu tenho Bendito seja o nome do Senhor Prestou atenção e viu Que nem o interesseiro Nem o murmurador Fez Jesus se manifestar no culto Jesus está calado Aí de repente Uma prostituta Uma garota de programa Uma mulher de vida fácil Uma promíscua Vai passando ali perto da casa Não foi convidada Ninguém convidou ela O Judas não convidou ela O Simão não convidou ela Ninguém convidou ela Mas o Espírito Santo Foi lá no coração dela E falou Entra na casa Entra na casa Entra na casa Entra na casa Quem te chamou aqui hoje Não foi eu irmão Quem te convidou aqui hoje Não foi o Miquel Quebra tudo Quem te chamou aqui hoje Não foi o Pastor Eduardo Não foi o Pastor Gessé Não foi a Pastora Nara Não foi a Bispa Aguimara Sabe quem foi que te chamou aqui hoje? O Espírito Santo Essa vozinha aí O Espírito Santo Falou assim Vai para a igreja Vai para a minha casa Vai para a catedral Vai, 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 vai Entra na casa Entra na casa Entra na casa Talvez não era nem para você estar aqui Pela ótica humana As circunstâncias contribuíram para você não vir Os problemas fizeram de tudo para você não chegar Mas o Espírito Santo rompeu os obstáculos Foi no teu coração E disse Vai para a igreja Vai para a igreja Entra na casa Entra na casa Entra na casa A mulher entrou E quando ela entra Ela não foi cumprimentar o Judas Ela não foi cumprimentar o Simão Nem cumprimentou Jesus Não se sentiu digna Ela foi por trás de Jesus Porque na casa do judeu Eles sentavam a mesa no chão E eles botavam os pés para trás Então a mulher veio por trás de Jesus E tocou nos pés Aí a mulher se sentiu tão indigna E ela começou a chorar A Bíblia diz irmãos Que um coração quebrantado e contrito O Senhor não despreza Salmo de número 30 versículo 5 O choro pode durar uma noite A alegria vem pelo amanhecer Salmo 126 versículo 5 Os que com lágrimas semeiam Com júbilo ceifarão Mateus capítulo 5 versículo 4 Bem-aventurados que choram Porque eles serão consolados A mulher começa a chorar As lágrimas vão caindo nos pés de Jesus Todo mundo calado Todo mundo prestando atenção naquilo Aí de repente a mulher diz Não, ele não pode ficar com os pés Molhado de lágrima Eu tenho que enxugar Mas não tem nenhum lenço Não tem nenhuma toalha Ah já sei Desatou o coque Pegou os cabelos E começou a enxugar os pés Do mestre Jesus São detalhes irmãos Isso é o crente detalhista Ele não faz nada para Deus Por acaso e nem mais ou menos Ele faz com detalhes Com perfeição Aí depois que ela enxuga os pés de Jesus Ela começa a beijar os pés Beijar os pés de Jesus Todo mundo calado e observando Aí de repente ela pegou toda a sua economia Todo o seu dinheiro Que custava 300 denários Segundo o economista E administrador E tesoureiro Judas Cariotti O que é um denário? Uma diária de um trabalhador braçal Ou seja, hoje 100 reais A diária do pedreiro Multiplica por 300 Teríamos aí o que? 30 mil reais Se fosse hoje Ela pegou os 30 mil reais Que estavam dentro daquele vaso Era um azeite caríssimo Um azeite precioso Aí sabe o que ela fez? Ela quebrou E derramou tudo nos pés de Jesus Ela dizendo assim ó Tudo que eu tenho de melhor O meu dinheiro é teu A minha economia é tua A minha riqueza é tua Eu sou teu E eu derramo tudo nos teus pés Todo mundo calado e olhando O perfume incendiou a casa O cheiro incendiou Aí pela primeira vez Jesus se manifesta Aí quando Jesus se manifesta Ele olha para trás e diz assim Mulher Simão Senhor Judas Oi Simão ó Eu entrei na tua casa Tu não me deste beijo no rosto Essa mulher não cesta de beijar os meus pés Tu não me deste água Para lavar as mãos meus pés Ela lavou com as lágrimas E enxugou com os cabelos Simão E mulher Eu te digo Os teus muitos pecados Estão perdoados Irmão que adoração é essa Que é capaz de trazer perdão de pecados Pois é O ato daquela mulher Trouxe o perdão dos seus pecados Nós sabemos o nome do dono da casa Simão Sabemos o nome do tesoureiro Judas Agora ninguém sabe o nome da mulher Mas eu vou te falar o nome dela agora O nome daquela mulher é Adoradora 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 A adoração daquela mulher Trouxe o perdão dos seus pecados Quando você adora Jesus perdoa Quando você adora Jesus Entra com o perdão dos teus pecados Jesus entrou na casa de Simão Para perdoar Aquela mulher Jesus entrou na casa de Simão Para perdoar Jesus está entrando na tua casa Vai vir perdão Se você adorar Se você se quebrantar Se você se humilhar Jesus vai trazer perdão Não há pecado que Ele não perdoe O que é que eu faço? Se humilha O que é que eu faço? Volta O que é que eu faço? Entre na presença de Deus outra vez O que é que eu faço? Reverendo Peça misericórdia Peça uma segunda chance Ele vai entrar na tua casa espiritual Ele vai perdoar Quarta e última casa Que Jesus entrou Foi a casa de Zaqueu Jesus passando na cidade O homem baixinho Pequenininho Chamado Zaqueu Cobrador de imposto Pecador Publicano Pessoa pública E disse a ele Vou subir na figueira Porque ali ele vai passar Ele não vai me ver Mas eu vou ver ele lá de cima E quando Zaqueu subiu Jesus passou por baixo Quando chega embaixo da figueira Jesus grita Zaqueu Desce-te de pressa Porque hoje me convém Posar na tua Casa Hoje me convém Posar na tua Casa Zaqueu desceu de pressa Embora Jesus Vamos lá Vamos para minha casa Você vai entrar na minha casa mesmo? Vou Oh Jesus Você tem certeza Não estou sonhando não Me belisca Vou entrar na tua casa Zaqueu Hoje eu vou entrar Vou posar Vou dormir lá Me convém fazer isso Hoje Zaqueu É na tua casa Que eu vou posar Jesus vai entrar na tua casa Hoje meu irmão Jesus vai posar na tua casa Vai dormir na tua casa Vai jantar na tua casa Te prepare Porque as pessoas Na tua casa Serão visitadas Por ele Hoje Jesus entrou Na casa De Zaqueu Zaqueu está tão feliz Tão alegre Porque quando Jesus Entra na tua casa Você fica feliz E alegre A alegria volta A felicidade volta Aí Zaqueu falou assim Olha Eu vou dar metade Dos meus bens Aos pobres Se eu tenho defraudado Alguém Restituirei Quatro vezes mais Zaqueu está arrependido Dos pecados Zaqueu quer a sua história mudada Zaqueu quer uma nova vida Aí Jesus olhou para ele E falou assim Hoje A salvação Veio a esta Casa Porque esse aí Zaqueu Também é filho de Abraão Aí Jesus explicou Dizendo assim Porque o filho do homem Veio buscar E salvar Buscar E salvar 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 Todos aqueles Que se haviam perdido Então Jesus Entrou na casa De Zaqueu Para salvar Vou repetir Jesus entrou Na casa De Zaqueu Para salvar Vou falar outra vez Jesus entrou Na casa De Zaqueu Para salvar Jesus quer entrar Na tua casa Para trazer salvação Jesus quer entrar Na tua casa Para trazer salvação Jesus vai entrar Na sua casa espiritual Revelando Qual é a casa espiritual? Você Bata a mão assim No peito Diga assim Eu sou Casa De Deus Fala mais forte Eu sou Casa De Deus Diga assim Jesus Entra na minha casa Salva 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 a minha alma Salva a minha alma Salva a minha alma Vamos ficar de pé Oh glória a Deus Oh glória a Deus Cadê as pessoas Cadê as pessoas que Nunca foram evangélicas Nunca foram evangélicas Coloca a mão no seu coração Você que nunca foi evangélico Põe a mão no coração Assim ó Segure As pessoas que já foram evangélicas Mas estão afastadas Põe a mão no seu coração Também Segure Se você tiver perto de alguém Irmão Que ainda não é evangélico Ou que já foi Está afastado Peça para ele Põe a mão no coração Diga para ele assim Põe a mão no coração agora As pessoas que já foram evangélicas Frequentaram a igreja Mas esfriaram na fé Se afastaram De alguma forma Quebrou a aliança Não aguentou Continuar na caminhada Não aguentou Prosseguir Coloca a mão no seu coração também Põe a mão insegura assim Agora fale bem baixinho Com o Espírito Santo Com Jesus Pode falar até em pensamento Mexa a boca Faz bem baixinho assim ó Jesus Entra na minha casa aqui Diga Jesus Entra na minha casa Diga Jesus Salva a minha alma Reconcilia a minha alma Perdoa a minha alma Diga Entra na minha casa E me salva Me salva Me salva Diga isso para ele Bem baixinho Diga Porque ele está aqui Para salvar Eu quero pedir agora Os irmãos e as irmãs Que estiver perto de alguém Que ainda não é evangélico Que estiver perto de alguém Que já foi evangélico Mas está afastado Distanciado Por favor Coloque a mão no ombro dele Coloque a mão no ombro dela Com carinho Com amor Agora você vai chamar ele Para vir à frente Entregar a vida a Jesus Reconciliar Como Zaqueu Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Então chama o teu irmão Chama essa pessoa Venha com ele Porque Jesus Quer entrar na casa dele Assim como entrou Na casa de Zaqueu Assim como entrou Na casa de Zaqueu Assim como entrou Na casa de Zaqueu Chegou a primeira Chegou a primeira Chegou a primeira Chegou a segunda Chegou a segunda Chegou a terceira Chegou a terceira Chegou a quarta Chegou a quarta Chegou a quinta Chegou a quinta A sexta A sexta A sexta também chegou A sétima A sétima também chegou Cante igreja, cante igreja Cante Já tem sete, vão trazendo Vão trazendo Vão trazendo mais Vão trazendo mais Chegou a oitava Vão trazendo, vão trazendo Vão trazendo Jesus quer entrar na tua casa hoje Meu filho Jesus quer entrar na tua casa Hoje minha filha A dona Chegou a nona, já tem nove Já tem nove, vão trazendo Vão trazendo mais Vão trazendo mais Já tem nove, vão trazendo Toda igreja enche o pulmão E nós vamos cantar junto Agora o refrão dessa música Todos vocês cantando Junto com a banda E vão trazendo mais Entra na minha casa Entra na minha Cante Vão trazendo mais Que coisa linda Que coisa linda Jesus Cante Que coisa linda Jesus está entrando na tua casa espiritual Pra salvar Pra salvar, salvar, salvar Cante, cante, cante Cante, cante Cante, cante Mais Chama ele aí irmão Convida ela irmão Venha com ele Venha com ela Vai, traga ele aqui pra frente Traga ela Tem mais alguém aí Que Jesus quer entrar na tua casa Tem mais alguém Que Jesus quer entrar na tua vida Pra salvar Pra salvar Pra salvar Pra salvar Hoje a salvação Chegou na tua casa Mais uma Mais uma Mais uma Já tem dez Dez Já tem dez Mais outra Onze Já tem onze pessoas aqui na frente Já tem onze Vão trazendo mais Vão trazendo mais Jesus entrou pra salvar Jesus entrou pra salvar Hoje a salvação chegou nesta casa Hoje a salvação chegou nesta casa Mais uma Mais outra Doze Já tem doze pessoas pra Jesus Vão trazendo Vão trazendo Vão trazendo Já tem doze Vão trazendo Vão trazendo mais Já tem doze Cadê mais? Pode trazer Pode trazer Pode trazer mais Pode trazer mais Já tem doze Mas Jesus quer salvar mais Então a igreja levanta a voz E cante Entra na minha casa Entra na minha Perita Mexe com minha Frutura Sara Todas as Peridas Me ensina A vencer de Vão Quero Oh glória Oh glória Oh glória Vamos orar Por essas doze vidas Que vieram à frente Deixa eu avisar aqui Uma coisa irmãos Quando Depois daqui Nós vamos celebrar a ceia Depois vamos ouvir o Miqués Quebra tudo Quando o Miqués Terminar de cantar Ninguém saia Por quê? Porque eu vou impor as mãos Sobre todo mundo Quando o Miqués Terminar de cantar Nós vamos fazer uma fila aqui Eu vou impor as mãos Ungidas Com azeite Sobre a cabeça Todo mundo Para te abençoar Para que? Para declarar cura Para quem está enfermo Para declarar restituição Ressurreição de sonho De projetos Porque tudo que foi pregado Aqui hoje Tem que ser selado Sobre a tua vida Confirmado Sobre a tua vida Então depois do culto Eu vou ficar aqui na frente E vou impor as mãos Até a última pessoa Orar por todo mundo Hoje Em nome de Jesus Então não sai ninguém Porque eu vou orar por você Depois do culto Tá bom? Vamos orar por essas almas Pai Perdoa-lhes os pecados Apaga as suas transgressões Escreve os seus nomes No livro da vida do Cordeiro Que elas não venham se desviar Nunca mais Senhor Mas que eles possam estar firmes Com o Senhor Até o dia do arrebatamento Da igreja Pai amado Ajuda eles a caminhar contigo Senhor Deus Quebra Pai toda maldição Desfaz Pai amado Todo embaraço E nós empentramos Sobre a vida deles E delas A benção da salvação Da libertação E a reconciliação completa A igreja que é soberana Confirma dizendo Amém Quem está feliz por essas doze almas Aplauda Jesus Pela vida deles e delas Alguém vai pegar o nome deles Vai pegar o nome delas aí Oh glória a Deus Glória a Jesus Oh glória a Deus Todo mundo celebrando Comemorando a vitória Com a palma Com a palma bem boa Vai, 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 vai É pra todo mundo pular Bem alto Agora Sai do chão Pula, 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 pula Então eu tirei Então eu tirei Então eu tirei Oh, oh Abra-se o mar Eu passarei Que o amor de Deus Nosso Pai A graça do Senhor Jesus Cristo A comunhão do Espírito Santo Este é o doutor do povo de Deus Hoje e sempre Todo digo amém Maranata, maranata Ora vem Senhor Jesus Está terminado E quem pular mais alto aí agora Vai receber a maior vitória Prepare para sair do chão Pula, 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 pula Pula na presença do rei Eu danço Por isso eu danço, 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 danço Danço na presença do rei O grito de Jesus O grito, 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 grito Na presença do rei Eu danço Por isso eu danço, 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 danço Na presença do rei Ele é o Senhor Oh, 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 oh